Primeiramente, boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Então, gente, mais um vídeo para passar no canal para vocês, tá? Deus abençoe vocês. Obrigado por estar assistindo. Inscreva-se no canal, deixe seu like. O que importa mais é a visualização, gente. Pode ter a visualização melhor, recado. Deus abençoe vocês. Uma boa tarde para todos vocês. É boa tarde. Eu falei, bom dia, porque eu não avancei ainda. É boa tarde. Hoje é sexta-feira. Hoje é dez, né? Onze, né? Hoje é dez, dez de maio. O mês está indo embora, né, gente? O tempo passa rápido. Olha a minha vizinha ali, ó. Ela deu risada. Também. Tava um tránsito danado, gente. Estava aqui no caso, porque faz coisa da menina. A minha neta. Ela é corre. Hoje é daqui, gente. Eu vou trazer-se ela. Aí eu vim para a ajuda, descer do carro. Mas eu gosto de vir de pé. Fazer essa caminhada boa para a mão. Não sinto uma dor nas pernas. Graças a Deus. Pois é, gente. É uma dúzia minha. Vou chegar em casa. Vamos lá. Vamos terminar o vídeo lá em casa. Tu deixou tua roupa lá? Não, tá aqui. Ah, meu senhor. Já esqueci daquele filho do meu pai. Não tá um monte. Não tá um monte. Já não fui pra trabalhar. E aí, né? E aí, os dois, que é isso aí. Cheguei lá em casa. Gente, já levei minha netinha na escola, né? Agora eu vou cuidar. A bagunça que tá aqui, ó. O salão do sol sem conforto. De novo. Antes eu arrumei tudo na tela. Olha lá, gente. Ó, tá. Ó, aqui já dei arrumadinha. Mas eu não sei. Ó, até vou fazer tudo. Minha cama tá assim, ó, gente. Eu coloquei tudo bonitinho. Agora a gente vai fazer tudo que eu adoro vai instalar aqui. Abre a janela hoje. Só assim. Aqui tá assim essa bagunça. Tá assim. Ó, gente. Espero que fique com vocês aqui. Esse espelhão grande aqui, ó. Meu pai. Esse espelhão. Bem grande esse espelhão. Bem grande. Não dá pra ver direitinho. Agora a gente tá aqui. A gente tá aqui. Aqui. A gente tá aqui. A gente tá aqui. A gente tem o portarouço. Só que eu vou comer almoço agora. Tá assim. Meu abóbora. É aqui em outro. A mesa tá assim. a sala tá assim, né Amora, ó Amora, ó Amora, né Amora, ó dá um cheiro, dá um cheiro, O cheiro, dá o cheiro Amora, vou levar o cheiro, Amora, Amora, e ó, dá o cheiro, o cheirinho, dá o cheiro, viu gente, olha o cheiro aqui, é, a gente pega o cheiro agora, tem que pegar quando quer também, tá assim, ó, aqui, aqui, ainda tem jogo o boneco tá no chão, agora eu vou abrir aqui essa janela, aqui, tá um marido, ele tá almoçando, é um marido da Balcão, hoje ó, nossa, é de novo, tá tão gostoso, tem uma, olha essa planta, bambu da sua, e essa aqui é o sino, ó, que se mata, vamos dar na água, pra se matar, Aqui não tem como criar um creme, você já tem que ter um creme, para não agumar o casilha toda vez. Aqui é... 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 e eu tô arrumando aqui, tem isso aqui é um sapato assim, um pouco avançado, esse outro tá assim, não fiz nada hoje ainda esse aqui é o arroz que eu fiz, gente eu tô sem microondra, tá aqui mas tá aqui é ruim demais ficar sem microondra, quando a gente quer sempre uma comida não tem não tem como esquentar, tem que estar esquentando na panela, no fogão se eu agir sem microondra, não dá pra comprar um novo, e não dá pra ficar sem microondra não, gente só pôs uma aqui, essa aqui é daquela menina corta, é assim, dá assim, tá assim, alto o gelador tá assim, entendeu, essa planta que tá soltando, segura aqui, pra um pouco de sol, e ela solta aqui no e ela soltou as frutas ainda, tem essas aqui ó, sempre passando pra dar pra vocês, só que eu achei esse galinho na rua, eu ponho aqui e deu pra antar e eu ponho aqui na água por enquanto, mas esse nada não está na rua, não tem nem tudo dá umas clípadinhas, tem essa aqui tão bonita, agora faz tempo que eu tenho na rua pra passar por isso, tá assim Obrigado.